Se você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego 1 and 2 1 and 2 4, vai, go, down 2, up, arriba 1 2 3 Ok, salsa A galera começou a dançar 1 and 2 3 and 4 3 3 5 6 6 7 8 8 9 10 13 15 15